Dá uma olhada aí, se tem o ovinho quebrado, é porque tem filhote, não é verdade? Então é o seguinte, o que a gente vai conversar aqui hoje? E é preciso que você preste bastante atenção nesse vídeo aqui, porque vai te ajudar demais, ainda mais se você assistiu o vídeo anterior. Mesmo se não assistiu, depois vou terminar aqui e você assistiu outro vídeo. Por quê? Porque eu vou mostrar pra você aqui basicamente o que a gente conversou no vídeo anterior, que é a prática de eu manejando os pássaros aqui, passando os filhotinhos de uma feminha para a outra. Tá joia? Então já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações e me segue lá no Instagram também, arroba Canario Qualitar. A gente vai trabalhar aqui hoje com a planilha de criação. Lembrando que essa planilha você consegue baixar ela de maneira gratuita lá no grupo do Telegram Amigos do Canario Qualitar. O link tá aqui na descrição do vídeo. Você precisa só ter o Telegram instalado aí no seu aparelho celular, que você entra lá e baixa gratuitamente pra você ter o controle dessas aves aí também. O material que eu disponibilizo aí pra vocês. Então é o seguinte, casquinha, tirei aqui da gaiola 29. Então nasceu o filhote aqui na gaiola 29. E quando eu tava tratando, colocando a farinhada umedecida, eu vi que lá na 8 já saiu também. Tem aqui pra sair, dá 14, dá 15, dá 24. Tá pra sair também. E daquelas ali vão demorar um pouquinho ainda. Daqui uns dias começa a sair também daquelas seminhas ali. Mas é o seguinte, vamos pensar aqui ó, gaiola 29. Gaiola 29, deixa eu ver aqui. Como que é o que tá acontecendo lá na gaiola 29. Então vamos lá. A primeira postura daquela feminha, ela botou 5 ovinhos. Dos 5 ovinhos, ela botou no dia 29. Então, o primeiro ovinho que ela botou foi no dia 29 do 8. Então ela botou 5 ovinhos, fiz a ovoscopia no dia 8 do 9. E no dia 8, eu tô gravando esse vídeo, é dia 12. Então, e ele vai sair, se não me engano, no dia 13. Então eu fiz a ovoscopia no dia 8 do 9, 5 ovinhos. Os 5 ovinhos estão cheios. O machinho é a anilha 351. O machinho que tava ali é a anilha 351. Inclusive esse machão eu acho que já tá encomendado. Tem ele, o irmão dele, o 3, 2, 1, os dois. Estão encomendados, se não me engano. Então, beleza. Eu vi que tá nascendo o filhotinho aqui. Deixa eu pegar aqui. É uma feminha legal, uma feminha bacana. Olha o filhotinho. Dos 5 já saíram 2. Beleza. Bacana. Então ela tá aqui tirando os filhotinhos dela. Lá eu vi que saiu também. Aqui na 8 eu vi que saiu também. Deixa eu pegar aqui e te mostrar. Tá impedindo comida. Então tá saindo aqui também. Tem 4, tem 3 ovinhos aí, né? Um filhotinho, mas 3 ovinhos. Só que um dos ovinhos é de plástico. É de serviço de apoio. Então, tem 2 ovinhos ali. Pra sair ainda, se Deus quiser. Lá tem 3 ovinhos, aqui tem 2. Bora ver. A gaiola 8. Aí eu volto aqui, vou dar uma olhada na gaiola 8. Gaiola 8. Ela botou 5 ovinhos também. É, lá é o machinho 3, 2, 1. A medida do machinho é 3, 2, 1. Os dois são filhotes também. Os dois machinhos que encheram ovo são filhotes também. Então ela botou 5 ovos. No dia 8 do 9 eu fiz ovoscopia também. Mais 3, menos 2. Então, dos 5 ovinhos, 3 estavam cheios e 2 não. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma fêmea aqui, ó. Eu tenho a fêmea aqui da gaiola 46. Essa fêmea que vai servir de âmanos. E ela tá anotada ali no quadro. 46, ela botou no dia 26 do 8. Ela botou então no dia 26 do 8. Ela tá aqui chocando ainda. Ainda tá chocando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Vou escolher... Olha lá, a fêmea tá tratando os filhotinhos, ó. A de lá tá fora do ninho também. Comendo lá. Coisa que eu tô falando aqui. Vai observando isso aí também. Olha lá, ela tratando os filhotinhos. Tá tratando lá. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher qual fêmea que eu vou liberar para a nova postura. Sendo que eu tenho uma fêmea lá que já tá disponível pra receber os filhotes. Lembrando o seguinte, a gente vai observar. Então, bora lá. Deixa eu correr aqui. Eu tenho uma fêmea que botou 5 ovos. 5 ovos. Uma postura muito boa, né? 5 ovos, 5 cheios. Lá eu tenho outra fêmea da 8 que botou 5 ovos também. Do 5, 3 cheios. Primeira coisa. Padrão. Qual que é a fêmea melhor de padrão entre a 29 e a 08? A fêmea 29, ela é melhor de padrão. Ou seja, ela tem lipocromo delas é bem parecido. Mas ela tem a de lá, ela é mais branca, porém ela é mais bem marcada. Essa aqui é mais bem marcada. Ela tem um pouco mais de lipocromo do que a da 8, porém pouquinha coisa mesmo. Porém, as marcações delas são maiores. A fêmea da 8, ela é muito branquinha. Ela é muito branca mesmo. As marcações delas são menores. E ela tem uma pinta melânica. Ela tem uma pinta melânica aí, tá vendo a pinta melânica dela? A fêmea é muito branca, muito branca mesmo. Bonita fêmea. Uma cabeça boa e tal. Dentro das características, a fêmea da 29 é melhor do que a fêmea de padrão, melhor do que a fêmea da 8. Então, opa, eu já tenho um peso maior para a fêmea da 29. Na hora de separar aqui qual que vai ser liberada para iniciar uma nova postura. De 5 ovos é melhor de padrão. De 5 ovos, 5 cheios. Aí eu vou ver se de fato vão sair os 5 filhotinhos. Os 5 filhotinhos. De 5 ovos, 3 cheios. Opa, mais um pontinho para a fêmea da 29. Beleza. Lembrando que esse problema pode ser no machinho também. Dificilmente, mas pode ser no machinho também. Tá joia? Em relação à saúde dos filhotes. Seria um outro ponto que eu ia ter que ver. De repente, poxa, os filhotes da 29 aqui não nasceram muito fortinhos, não. Os filhotes da 08 nasceram mais fortes. Então, eu daria uma preferência para os filhotes da 8. Um pontinho a mais para ela. Graças a Deus, tanto os filhotes lá, quanto o que saiu ali, estão aparentemente bem saudáveis. Isso é lógico que cabe uma observação maior. Um tempo de observação maior. Mas seria um peso também para eu poder pontuar entre as duas. Dentro disso que eu falei, eu vou optar por liberar a fêmea da 29. Então, nesse momento, eu vou liberar. Como eu tenho uma fêmea disponível, eu vou liberar a da 29. Beleza. Você vai pegar lá, passou para lá e pronto, acabou? Não. Eu vou passar e vou observar e a gente vai fazer isso aqui agora e você vai observar. Então, eu vou tirar o ninho daqui. Eu falei com você. Seria interessante eu pegar. Deixa eu te mostrar aqui. Ela está com quatro ovos. A fêmea de ama está com quatro ovos. Esses quatro ovos não estão cheios porque não tinha macho, né? Para aquela fêmea. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Vou pegar, então, o ninho daqui. Então, lembra que tudo aquilo que a gente conversou no vídeo passado. Que eu conversei com você no vídeo passado. Então, eu vou pegar os filhotinhos. Você pode pegar os ovos e os filhotinhos e passar para o ninho. Que ela está mais acostumada. Mas o ninho está praticamente a mesma coisa. Sujo do mesmo jeito. Então, deixa eu pegar aqui e vou passar para cá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai observar. Observar se ela vai aceitar. Se ela vai para o ninho. Fica observando lá se ela vai para o ninho. Se ela vai deitar. Vou observar se ela vai tratar dos filhotinhos. Então, tudo isso. Eu preciso observar. Beleza. Enquanto isso, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui um fregador roxo. Que significa que tem filhote no ninho. Vou passar para cá. Então, aqui ó. Significa que tem filhote ali. Lá também. Se eu tivesse uma outra fêmea disponível lá. Eu até tenho ali a da 52. Mas ela botou depois. Então, eu vou esperar um pouco mais. Até porque eu tenho fêmeas melhores aqui para sair. Então, eu prefiro deixar aquela lá que é um pouco inferior. Deixar ela liberada. Inferior dentro das características aqui. Por quê? Se ela ficou aqui. É porque ela tem uma característica que eu preciso também. Que é a brancura. Ela é muito branca. A canária é muito limpa. Com pouquíssima infiltração. Então, é interessante eu ter essa canária também no plantel. E tirar filhotes dela também. Para eu poder conseguir trabalhar no plantel. Então, é o seguinte. Tem uma fêmea ali da 52 também. Que eu posso passar um ninho para ela. Mas, eu prefiro esperar nesse momento. Para eu poder. Quando sair, por exemplo. A 15 aqui ó. A 15 é excelente de padrão. Essa fêmea da 15 é excelente de padrão. A da 14 também. A 14 inclusive. Essa canária aqui está encomendada já também. Então, é uma excelente canária. Então, saindo filhotinho. Eu prefiro deixar aquela lá chocando. E tirar os filhotinhos daqui. E passar para 52 lá. Então, ela vai ficar de escape aqui. Então, por enquanto. Essa aqui eu vou trocar o pregador. Tirar o pregador preto aqui. Colocar o pregador roxo. Que significa que tem filhote ali. Então, quando eu, a Cat ou o Ian. A gente vier para tratar dos filhotes. A gente sabe que tem filhotinho ali. Beleza? E aí, eu vou ficar observando. Eu tenho que observar se a fêmea vai para o ninho. E vou fazer as anotações que eu preciso. Eu preciso fazer as anotações. Então, aqui. Eu vou colocar aqui na gaiola 29. Se der certinho, né? Certamente de lá aceitar os filhotinhos e tal. O que que acontece? Eu vou colocar aqui. Anotar aqui. Hoje, né? Na data de hoje, os filhotes da gaiola 29 foram enviados para a gaiola 46. Então, isso eu vou anotar aqui. Tem um quadro ali que eu vou anotar. Dia tal, recebeu filhotes da gaiola 29. Beleza. Bacana. Então, as anotações que eu vou fazendo vão me ajudando a manter o controle. Vamos supor que de cinco ovos, que eu acabei de passar para lá, dois filhotes e três ovos, os três ovos não venham a eclodir. Saia só os dois filhotes. Tomara que não. Mas isso pode acontecer. Se isso acontecer, eu vou continuar observando aqui. Eu não vou deixar aquela fêmea lá só com dois filhotes. Se foram cinco, quatro, cinco, beleza. Ela vai cuidar dos quatro, cinco. Eu gosto de deixar no máximo quatro, com cada fêmea. Aí, eu vou observar aquela lá, a gaiola oito lá. Poxa, se só nasceram dos cinco, só nasceram dois. E aqui, tem mais dois ovos para nascer, né? Nasceram mais dois, o que eu faço? Eu vou pegar os dois filhotes, vou passar para lá. E aí, eu libero as duas fêmeas e ainda fico tendo lá a fêmea da 52 como escape. Caso venha nascer aqui filhotes das outras fêmeas, eu tenho. Vamos passar para lá. As fêmeas de lá vão sair depois. Então, aí eu preciso saber como que eu vou trabalhar. Tem fêmea botando ali. Então, por exemplo, a 44 está botando. A 53 estava botando. A 45. 45 botou esses dias também. Então, eu tenho ali um escape ainda, tá joia? Para poder usar, passar os filhotinhos dessas fêmeas aqui, tá bom? Deixa eu, ela ainda não foi lá para o ninho, né? Está lá comendo. Ainda não foi para o ninho. Aqui, a fêmea. Aí, aqui o seguinte também. Aqui, ela continua recebendo a alimentação dela. Tudo certinho, tudo bacaninha. Lá, e aí eu anoto que eu retirei o ninho. Três dias depois, eu venho, coloco o ninho de novo. Pego o machinho dela, que é o 351, né? Que eu falei. Volto o machinho para ela ali. Lá, a mesma coisa. Lá é o machinho 321. Lá, esse é o machinho 321 que eu passei lá. Saiu ela 08. Isso mesmo. Machinho 321. Lá é o machinho 321. Se eu passar os filhotes, tiro o ninho. Três dias depois, volto o ninho e começo a voltar o machinho para lá. No caso daquela fêmea lá, aí a comida dela está aqui, ó. A comida dela está aqui porque ela estava botando na panelinha. Mas, como agora ela tem filhote, aí eu pego uma outra panelinha, né? A panelinha dela está aqui. Pego a panelinha e coloco a comida para ela. Vou fazer essa troca aqui para você ver. E aqui eu volto o grite dela. Volto com o grite dela para a gaiola. E ela vai ficar aqui com o alimento ali, filhotes. Estou lá pedindo comida. E ela foi comer. Vamos ver se ela vai para lá tratar o filhotes e se ela vai deitar. Se ela deitou ali no ninho, vi que ela está tratando os filhotes. Bacana. Caso resolvido. Essa aqui vai ficar disponível. Se ela não deitar, se eu ver que ela não está cuidando dos filhotes, eu pego o ninho e volto para aquela 29 ali. Volto ela para lá. E aí, todo esse processo... Eu anotei aqui só porque eu estou para ser mais didático, mais rápido, para o vídeo não ficar extenso demais. Falei com você que eu anoto, né? Mas eu, de fato, só anoto depois que eu vejo que deu certo. A fênia passou para lá, igual o pregador, tudo isso ali. Só depois que eu vejo que deu certo, que aí eu faço as alterações e faço a anotação aqui certinho. Beleza? Esse aqui é o produto Hot Beats que eu estou usando, da Angercal, que eu estou usando aqui na reprodução do espaço. Essa joia. A gente está chamando esse produto de o Viagra dos Canários. É um produto novo, um produto bacana. Eu estou postando, tem postado lá no Instagram, arroba Canário Qualitar, é o Hot Beats que se chama. Tem postado lá no arroba Canário Qualitar, os machuques estalando de cantar, os machuques loucão aqui. E como eu já falei no vídeo anterior, eu estou percebendo que os meus machuques estão muito ativos, mas muito ativos, acima da média. Bem provável que seja, pelo fato de eu estar utilizando esse produto aqui. Mas, para a frente, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre ele. Mas, é só você aguardar e continuar acompanhando aí o meu trabalho, você vai ver eu falando sobre ele aqui. E vou dar de presente para cinco associados do Clube ABCS, que estiveram com a anuidade lá em dia. A anuidade é baratinha demais, não é possível. É um valor irrisório, a grande maioria não tem problema nenhum com isso. Então, eu vou presentear o pessoal aí. Se você não faz parte de um clube ornitológico, manda mensagem para a gente. O telefone está aqui na descrição desse vídeo aqui, Clube ABCS. Manda mensagem lá que a gente explica certinho como você faz para poder participar com a gente, se associar com a gente. E conseguir as anílias dos seus pássaros aí. Lembrando que as anílias desse mês, o pedido de anílias desse mês, a gente faz mais para quem já é do clube. Já pediu anílias atrás e quer complementar. Porque você está tirando uma quantidade maior de filhotes e quer complementar. Se você não é associado, se você nem tem anílias aí, seria interessante você ter as anílias. Porque você vai já aniliar alguns filhotinhos esse ano mesmo. Mas, saiba que as anílias vão demorar um pouquinho para chegar para você. Beleza? Coloca aqui nos comentários se você está fazendo esse manejo de passar os filhotinhos para outra fêmea. Você está fazendo isso que você está vendo aqui? Você já faz isso aí na sua criação? Isso te ajuda aí na criação? Ou não? Você prefere não fazer? Prefere deixar os filhotinhos com a fêmea, com a mãe ali mesmo? O que você está fazendo? Coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho. Beleza? A fêmea eu não vi se ela deitou lá. Depois eu posto lá no Instagram e em outros vídeos. Da mesma maneira que eu fiz com a 42 lá. Depois eu mostro para você também se ela deitou, como que ela deitou, se ela está cuidando. E lá nos stories do Instagram também eu mostro para você. Tá já? Vou ficando com o teu forte abraço. Fica adeus.